Está de volta mais uma cena da novela, mais um capítulo da novela, 14º salário para os aposentados. Gente, olha só. Sabe o que acontece? Esse título, 14º salário, Lula vai assinar, agora está na mão do Lula, vende. Você lembra num jornal? Tinha um jornal aqui em São Paulo. Não me lembro o nome. Acho que era agora. Sei lá como era o nome. Era um jornal que o pessoal falava assim, se você torcia, caía, pingava sangue do jornal. Então, notícias espalhafatosas, chamativas, especulativas. 14º salário nada mais é do que isso também. Você tem que começar a prestar atenção no seguinte. O governo já declarou que tem um rombo de mais de R$ 80 bilhões nas contas públicas. As estatais estão dando prejuízo. O governo já admitiu que, para o ano de 2024, o rombo nas contas públicas vão passar de R$ 170 bilhões. E você aí, acreditando no canto da sereia sobre o 14º salário. Sabe quem tem interesse? Quais são as pessoas que têm interesse que o 14º salário seja liberado para você? As pessoas que são ligadas ao sistema financeiro. As pessoas que empurram o empréstimo para você. O sistema financeiro tem interesse que seja liberado o 14º salário para você. Porque eles vão pegar mais dinheiro teu. Vão comprometer mais na margem dos aposentados e pensionistas. Você já parou para pensar nisso? Não, né? Então, para. Deixa de ser bobo. Deixa de ser fantoche na mão dos outros. Você está perdendo o teu tempo com conteúdos assim. Ô, Marcelo, você é contra aposentado? Você não quer que saia o 14º salário para a gente? Claro que não, gente. Meu pai é aposentado. Minha mãe é aposentada. Eu, um dia, estarei aposentado. Minha esposa vai se aposentar um dia também. É claro que eu quero receber o 14º salário. Agora, o que eu não aceito é ser de noite enganado com mentiras que estão propagando. Barulho que faz na Câmara dos Deputados, do Senado. Não, nós estamos brigando. Que isso? Que aquilo? Pediripa, olá, olá. Não vai sair o 14º. Esse ano, em 2023, não sai? E olha só, eu duvido que em 2024 venha sair também. Você conhece algum país que paga 14º salário para aposentado? Conhece? Coloca aí nos comentários. Você acredita que vai sair o 14º salário para os aposentados? Coloca aqui nos comentários. Você acha que... Qual que é a sua perspectiva? Sai ou não sai o 14º salário? Para mim, não sai. Porque a gestão pública é péssima. Ministro da Economia é uma lástima. Está fazendo uma lambança. Na gestão anterior, com o Paulo Guedes, que era um ministro, um economista. Não estou falando de partido, estou falando de profissional. Paulo Guedes, que era um profissional muito mais centrado, organizado com as finanças públicas. Eu já falava que não ia sair o 14º salário. Quem dirá agora com o Haddad que está fazendo uma lambança nas nossas contas públicas, né? Não vai sair, gente. Não sai. Se sair, vai ser na canetada. Tá? Mas, ó, tem que ter uma caneta forte para isso, viu? E eu duvido que saia. Então, para de se iludir. Não conte com o dinheiro de 14º. O que você tem que contar é com a sua gestão financeira. Eu sempre venho falando isso para você. Aprenda a fazer a sua gestão financeira. Não cai nessa conversinha de falamãs. Olha! Não cai nessa. Aprende a fazer a gestão do seu dinheiro. E se você quer aprender a fazer a gestão do seu dinheiro, tem o nosso treinamento Equilíbrio Financeiro, a venda pelo Hotmart. Link está aqui embaixo, ó. Na descrição desse vídeo tem o link. Você vai aprender a fazer gestão financeira, vai aprender a negociar dívida, vai aprender análise de contrato bancário, vai aprender técnicas de conversar com o gerente, técnicas de conversar com o escritório de cobrança, vai aprender investimento também com o Marcelo Moreto. O link está aqui embaixo na descrição do vídeo. Tá bom? E, ó, compartilha esse vídeo. Tem muito aposentado, iludido, que está caindo nesse ponto aí, da carochinha. Pelo amor de Deus, né, gente? Não dá. Não dá. Chega de ser enganado. Vocês não cansaram de ser enganado ainda? Acho que já deu, né? Beijo no teu coração. Fica com Deus. Até mais. Até mais.